Agora eu vou matar esses porcos, vem porco, eu quero vocês para mim Fala aí pessoal, Firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando o nosso sétimo episódio da série Milionário E o que a gente vai fazer hoje, um desafio muito da hora que um inscrito aí, vocês estão deixando desafios para mim Muito obrigado a todo mundo que está deixando desafios, eu quero agradecer desde agora E desde agora eu já quero aproveitar também e falar para você, deixar aí desafios para mim galera E também eu quero falar que está tendo vídeo todo dia aqui no canal, viu meu filho Se você não está assistindo o vídeo, vem aqui ver os vídeos porque está tendo todo dia, sempre uma hora ou um pouquinho mais tarde Dependendo se acontecer alguma coisa, sabe, mas... Ai meu Deus do céu E é isso galera, está tendo vídeo todo dia, uma hora Se você não sabe, você está novo aqui no canal, você é novo né, está novo O que eu estou falando, eu falo assim mesmo E eu quero também divulgar aqui minhas redes sociais galera, porque muita gente não sabe Mas eu tenho Twitter, Facebook eu não entro, eu vou falar para vocês que eu quase não entro no meu Facebook Tem meu Twitter aí na descrição, então cliquem no mostrar mais e vejam aí a descrição porque tem meu Twitter Então me segue lá no Twitter O meu Snapchat galera, muita gente me pergunta também, qual é o seu Snapchat? O meu Snapchat é o mesmo do Twitter, é Matheus Monteiro, só que no lugar do O você coloca um zero assim, tá ligado? Você substitui o O pelo zero, esse é meu Twitter Então galera, o desafio de hoje vai ser fazer, fazer não, vai ter que matar 5, é 4? É 4 guests, deixaram aí nos comentários para mim, 4 guests Eu vou ter que matar 4 guests, mano, vai ser muito irado O portal galera, eu já terminei ele, eu terminei assim né, eu fiz, eu coloquei as obsidian lá Como vocês estão vendo ali ó, eu coloquei as obsidian Eu preciso fazer um isqueiro Puts, eu tô no criativo mano, é sério isso que eu tô no criativo? Agora que eu vi que eu tô no criativo galera Sabe por que eu tô no criativo? Porque eu peguei obsidian para fechar o portal Mas eu vou tirar aqui do criativo Eu vou tirar aqui do criativo Eu tive que fazer galera, me desculpem Eu não sei se vocês ficam tristes porque eu tô roubando Eu não ia roubando, é porque é meio chato eu ficar indo lá pegando Eu falei, ah, eu já vou logo pegar aqui de uma vez Tem que ficar descendo lá na caverna, aí você fica batendo com essa picareta aqui Duas horas na obsidian para ela quebrar Aí é meio cansativo, eu já meti um criativo e coloquei lá Mas a gente pelo menos vai fazer o flint com vocês aqui sem roubar Eu tenho 7 minérios de ferro galera, eu já quero colocar eles aqui na fornalha Aqui no fogãozinho meu, para ele dar aquela torrada gostosa E a gente vai precisar de cascalho mano, que a gente não tem cascalho velho Eu vou fazer uma... Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom Ó, tem um diamante Tá, eu vou fazer uma pá Para mim... É, para mim... Pegar o cascalinho Para mim pegar o cascalinho Vamos fazer uma pazinha de madeira mesmo Daí a pá quebrou, já era, tá ligado? Vamos... Agora a gente vai ter que ir lá na caverna Não tem jeito né galera? Não tem jeito, vamos fechar a porta aqui Porque eu não quero que entre bicho nessa casa linda, maravilhosa que eu tenho Opa, quase que eu entrei aqui no meio do... Da fonte aqui, sei lá como é que é o nome disso Mas beleza, vamos lá galera Vamos na caverninha Para a gente conseguir o nosso flint Como é que fala flint em português mesmo? É perdeneira É, é perdeneira Porque eu jogo online em português, então é perdeneira Vamos pegar a nossa perdeneira Onde que fica a caverna agora, velho? É pra cá, eu sei que tem essas rosas Ela é ali, ali Coloquei as tochas ali Aqui fica a caverna Uou, boa Deixa eu tirar do... Do pacíficos né? Colocar no fácil Porque eu já tô fora de casa Então, fora de casa Tem que colocar no fácil Vamos ver aqui que a gente acha Se a gente acha... O cascalho Hum... Tá complicado achar cascalho Isso daqui é o que? Isso daqui é pedra Opa Isso daqui é o que? Vamos ver O nome disso Terra Isso daqui é terra Eita, eu tenho um Creeper aqui Ai meu Deus Sai pra lá Creeper Não, não Filho da mãe Destruiu minha... Minha tocha, velho Ô É caro fazer uma tocha dessa, viu? Você vai ter que me pagar Ali não tem nada Creio eu Mas eu vou... Eu não sei se eu vou ali Eu vou ali só pra ver se tem um... Um cascalho aqui Pera aí galera Tá meio escuro Eu sei É normal Porque a caverna é escura mesmo Eu já vou tá saindo daqui já Calma Não priemos pânico Opa Bati o coquinho aqui Calma Ô Tô batendo coquinho Vamos quebrar isso aqui logo Ô Meu Deus do céu Pronto Pronto Isso daqui Deve ser cascalho Vamos lá Boa A gente tem que conseguir Flint Vamos quebrar isso aqui Até Dro-pra 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 Ô Chega né meu Até do-pa Do-pa não Caraca eu tô conseguindo falar Dro-pa Um flint Isso Ô Que mula Velho Tá galera Vamos lá Vamos jogar essas carnes pra cá Cadê o cascalho? Aqui Tem um sete cascalhão Eu vou colocar os cascalhos aqui no chão assim Pronto E aí eu vou com a pazinha e vou quebrando Pra ver se dropa um flint pra mim meu Porque eu quero um flint Eu quero um flint Venha flint Meu Deus não tá vindo flint Eu tô ficando nervoso que não tá vindo flint Ó Tem que vir flint de primeira Ah não vem flint mano Ah tá de zoeira que não vai vir um flint velho Para mano não tá vindo flint Vou quebrar de novo Vai ter que vir flint velho Vai ter que vir É obrigação De você me dar um flint Me dar um miserável De um flint Ah galera É sério que não vai dar flint mano A última vez A última vez Eu não vou tentar mais A última tentativa A última A última Não me deu flint Eu não vou tentar mais Eu vou voltar lá pra cima Eu não vou ficar aqui Catando Quebrando É Cascalho igual um trouxa Pra eles não me dar flint Ah Vai tomar banho Tá louco velho Quero uma miserável de um flint Os caras não me dão flint Eu vou tentar a última vez agora Ah lá mano Oh 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 Eu vou tentar a última vez Só mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Ah lá Aê Consegui Consegui Eu vi Eu vi Caiu o flint Eu vi A perteneira Oh 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 Consegui Um flint Oh 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 Eu consegui Um flint Tá Parei Vamos lá galera Pra nossa mansão aqui Lembrando que a gente tem que colocar no pacífico Pacífico Porque pode ter um mob lá dentro E aí ele mata nós E aí vai destruir minha casa E eu não quero que isso aconteça Então Vamos aqui pra casa Pra gente pegar Pra gente pegar não Pra gente fazer né O O isqueiro O isqueiro Vamos lá Vamos pegar os ferros aqui Beleza Agora nós clica na Mesa de trabalho E aí eu não lembro direito Como é que faz Eu sei que é Um flint E um isqueiro É meio de lado Isso Consegui Beleza Fiz o isqueiro Agora vamos lá no portal Portal do nether O que que a gente vai fazer no portal? Ir Para o outro mundo Vamos para o mundo do nether Mais conhecido como Inferno Oh my god Vamos para o inferno É isso mesmo Matheus Sim Vamos para o inferno Vamos acender aqui o portal Tá certo esse portal Eu acho que ele tá mais alto que o normal Opa Tá certo Oh tá certo Vamos para o inferno agora galera Ai Jesus Seja o que Deus quiser Vamos entrar aqui Tá girando tudo Eu tô ficando tonto Eu vou vomitar Eu consegui uma conquista ali Baixou o terreno Calma Matheus Monteiro Adquriu a conquista Precisamos Ir mais Mais o que? Ai 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 Calma Eu não li a conquista Precisamos ir mais fundo Beleza A gente tá no fundo Eita Priula Eita bichão A textura aqui ficou louca Velho Olha que da hora o nether Aqui mano Ficou massa Ficou irado galera Ficou irado mano Tá agora O que que a gente vai ter que fazer no inferno Mano O moleque Me desculpa O moleque Eu falei moleque Mas porque eu não sei se você é um moleque Mas você é Eu falei moleque É carinho É moleque É carinho Um inscrito deixou aí Um comentário pra mim Matar quatro guests Então eu vou ter que procurar o guest mano E vai dar um trabalhão achar guest E ainda mais quando o mula tá no pacífico né E aí você não acha mesmo um miserável de um guest Eu já mudei aqui pro fácil Eu vou tá dando um rolê aqui pra ver se eu acho um guest Vamos quebrar esses negócios aqui de quartzo Porque é mó legal ter quartzo mano É meio que eu me sinto meio milionário E tem um zumbi aqui Eu vou matar esse zumbi Eu vou matar esse zumbi porque eu sou doidão Vem porco Eu não tenho medo de você não Sendo que deu medo esse grito do porco Caraca bicho Mano Eu preciso Preciso achar pelo menos um guest galera Pelo menos um guest mano Pelo menos um guest O que que eu vou fazer Eu vou dar um rolê E vou achar o guest Quando eu encontrar Eu volto E vai ser muito muito rápido Ah não Não vou matar guest não Eu vou matar esses porcos aqui Eu vou matar esses porcos agora Agora eu vou matar esses porcos Vem porco Eu quero vocês para mim Me dê carne porquinhos Vem eu não tenho medo desse barulho Matei Sou muito matador de porco Sou muito matador de porco Tá galera Eu vou dar Eu escutei o guest Vocês ouviram? Ou foi impressão minha? Ele está chorando Vem cá guest Eu quero te matar Vem cá guest Não se esconda de mim Eu não tenho medo de você Apareça Apareça Pare de fazer barulhos E venha me enfrentar Guest Meu Cadê o guest? Eu vou te matar Guest Apareça Galera O guest Ele está aqui Eu estou ouvindo ele Mas vai ser meio complicado De eu achar Esse maldito Então Como já está A dez minutos e pouco De vídeo Eu vou deixar No próximo episódio Para a gente enfrentar Quatro guests Beleza Esse episódio A gente conseguiu Pelo menos Entrar no inferno E matar uns porco louco Mas valeu a pena Eu curti pra caramba Espero que vocês tenham gostado Se você Mano Esse guest Está me deixando com medo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like Beleza Para me ajudar aí na divulgação E se você gostou Mais ainda Compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque me ajuda Demais 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 Então Por favor Compartilha o vídeo Com seus amigos Beleza Para me ajudar aí E é nóis Já chegamos a 11 mil inscritos Obrigado a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Vocês são muito fera Muito fera Como eu já disse Redes sociais Estão tudo aí na descrição É só você clicar no mostrar mais Que vai aparecer aí A descrição completinha E vocês verem As minhas redes sociais Aí em baixo Beleza Então é isso galera Like por favor Por favor Por favor E se inscreva no canal Valeu Falou E fui Nos vemos amanhã Tchau E aí E aí Tchau, tchau.